Ô bad da porra Ô bad, é muita bad Me dá uma luz, hein Muita porra Entra, não sou Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Pera, 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 pera Meu irmão, eu vi o dinheiro primeiro Mas eu peguei segundo Eu vi primeiro do que todo mundo e ainda pulei pra pegar Você pode pular, pode se jogar no chão Mas quem pegou que é o dono Eu não peguei por educação Porque eu pensei assim, vou deixar ele pegar Pera, 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 na moral Não pode parar de brigar, na moral Pelo amor de Deus, vamos fazer assim Eu sendo vocês Me ajudava a consertar meu carro Ninguém mandou você Comprar um carro velho, meu irmão Carro é a cabeça do meu ovo Come, come É meu, é meu Eu aconselho-vos Aos irmãos fazerem um investimento Porque nós Somos investidores Nós, nós é Nós é empresário Então eu acho que nós temos que pegar esse dinheiro E fazer investimento em cachaça E mulher Cachaça é coisa boa Você tá pensando em abrir? Mas você vai pegar mulher desse jeito O que? O outro não tem fé na vida, botou um fé na camisa Espera aí Você vai fazer o que então? Comprar roupa pra ficar de quebrado Eu preciso de mim dessa roupa Pera, pera, pera Pera, pera, pera Qual foi? Qual foi a minha mulher? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O gás lá de casa acabou Sim, a gente tem o que haver O gás lá não faz vida mesmo não Aqueles cem reais, amor, que você me deu Eu perdi Que merda! Aquelas duas de cinquenta Eu perdi sua Graças Tem certeza que perdeu? Não deu não Já procurou dentro de casa? Já procurei tudo Ela perdeu Não perdeu não Ela perdeu Não diga que não Amor, olha como eu tô tremendo Só você não São essas daqui, amor Ai meu Deus São essas daqui, amor Você é um anjo, amor Alegria de pobre dura pouco Ele é um anjo em sua vida e um satanás na nossa Vem de pé Me presta cinquenta reais Sai daqui, seu pata Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei Cinco Quatro Três Dois Um Porra Pivete Essa moto é de se fuder Pivete, na moral Com certeza Isso aqui é uma raia-brusa Deixa eu ver se presta Cara Não, eu vou aqui bater uma foto Saraiva Chega aí Pivete Foi Pivete Que eu te bateu aí Pivete Quem foi? Quem foi essa blusada? Calma amigo Calma E aí? E aí Pivete? E aí Pivete? É uma raia-brusa É uma raia-brusa Tá boa Se ligou? Se ligou? Tá prestando Pai tua foto aqui do seu parceiro aqui vai É sua Pivete? Não é minha não Aqui não é minha não Aqui é do seu pai Você não sabe que eu sou rico Meu irmão Você não sabe que eu sou rico Foi preconceito da minha palma Eu sei como é, vai lá vai lá É geral né Não é geral não Bata aqui a foto da roda Claro que é geral Não é seu Pivete Bora Agora sim Faça pose você também Pivete Fazer pose de miserável Gostei com as minhas brontas Mil fotos Eita brigadão Meu pau em sua mão Tô quase comendo essa pedra Só botar um caixa de chave Um morador de rua aqui Morador de rua Periférico favelado pobre Eu aqui Eu tô aqui tá gravando Eu tô aqui Eu vim te ajudar Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto desse tipo de gente Eu gosto desse tipo de gente Eu gosto desse tipo de gente Isso aqui é uma cesta LS Meu Deus Vem cá o que é cesta LS? Léo Santana Eu vim aqui pra ajudar você Porque eu gosto de ajudar as pessoas Meu amigo Grava aí bota no zap É isso aí Bota a hashtag aí ó Hashtag Almoçando com o mendigo É Postei Postei Já gravou já? Já Oh velho Você tá fedendo um pá de grama velho Que fedor de bosta Marcos É melhor você me falar o que tá acontecendo Marcos Ela pegou meu celular Chegou Essas três contas lá em casa Essa daqui tá vencida tem três meses Calma Meu Deus Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essas contas aqui rapaz E agora o que é que eu faço? Eu preciso de pelo menos cem reais Pra pegar isso aqui Cem reais? Ela falou cem reais Me desculpe Eu não sei Você meu amor Você sabe que seu marido tá desempregado Já tem três meses E oito que eu saí da empresa Então esse encontro é baixo E agora? Então me fala o que é que a gente vai fazer Porque lá em casa não tem nada pra comer Até a água cortaram Não tem nada pra comer? Não tem nada Oh seu mendigo Não foi homem Me dê esse ovo aqui por favor Isso Vai trabalhar vagabundo Você acha que eu vou ficar sustentando o cabra macho Cabra homem? Vai Isso aí posta O que? Isso aí? Segura aqui amor Quem tem que trabalhar? É o barraco Posta isso aí Mulher barraqueira respeite Fala meu amor Eu tô indo já rapaz Pode se preparar e ficar daquele jeito com seu nego que eu tô chegando É o que? Rapaz estamos fazendo quatro meses hoje E eu não vou deixar passar em branco né velho Porque quatro meses não é quatro dias Tá viajando hein? Hã? Rapaz eu vou velho Eu juro pela felicidade de minha coroa parceiro Que eu vou Eu tô indo já Olha aí Se eu não chegar em dez minutos Pode fazer o que você quiser Bote fé Eu tô indo Eita que é hoje que eu vou molhar o biscoito E aí graveto do campo Bora Bora Passa o celular que tá na mão parceiro Bora, 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 bora Na moral Isso aí Vagabundo descarado Meu dia já começou a merda Eu acho que eu acordei e foi com o pé esquerdo Não é possível Meu Deus Será que pode ficar pior? Parado seu cidadão Cidadão Bora, bora Banda Seu polícia Acabaram de me assaltar ali Corre atrás dele Corre Você quer me ensinar a trabalhar? Não Bora, bora, você tá com droga aí? Eu não tô não Eu não uso droga não Você não tá com droga não? Não Mas vai apanhar porque tem cara de vagabundo Fez Chispa Pado Eu já tô todo quebrado Amor Cadê você, meu amor? A gente marcou aqui Nessa parede de reboco Uma caixa de correio aqui azul Aparece, meu amor Calma, negué Vai pra que esse desespero, rapaz? Meu amor, tô todo quebrado aqui Mas vim aqui te pedir perdão Desculpa pela demora, meu amor Demora? Isso não foi uma demora não, meu filho Foi a ausência de um homem na vida de uma mulher É, meu parceiro Quem não dá assistência Pede pra concorrência Como isso? Meu Deus Onde acontecer algo pior? Eu tô grávida Pelo menos uma coisa pra alegrar meu dia, amor Mas é dele Oxi, oxi, oxi Sai, titela do caralho Cabeçã Adujegue na sua mão Não Porra, velho Vou brincar de bola, velho Porra, se você não vem me ajudar, não me atrapalhe não Pelo amor de Deus, velho Eu vou ficar baba desgrama Você não tá vendo que eu tô trabalhando não, velho? É, brincar de bola Baba é coisa pra guri, pra pivete Homem trabalha pra garantir o futuro Porque meu futuro depende disso aqui, ó Meu suor, meu esforço Que futuro, velho? Que futuro é que você vai ter, rapaz? Você não sabe nem se daqui a 10 anos você vai estar vivo Eu vou aproveitar agora o presente Por isso o nome é presente Que você aproveita agora, sua cabeça que me põe Não, eu vou trabalhar, vou trabalhar pra ser alguém na vida, meu filho Alguém, você já é miserável, rapaz Você, velho, você já tem uns 10 anos você não vai estar na miséria Não vai brincar baba não, né? Não vou não, velho Não vai brincar baba não, né? Velho, eu tenho dinheiro pra ganhar Tenho dinheiro pra conquistar Eu quero ser alguém Eu vou te ensinar pra você, velho Não, mentira Mentira Mas... Caralho, Marquinhos Ai, qual foi? Você é mecânica agora, rapaz Você quer ser tudo Eu sou tudo Menos ladrão Vagabundo Descarado Um safado Um sem mundo Sem vida Sem família Então você é mecânico, eu segure aqui na minha bingala Você tá falando mal de mecânico? Pra mim todo trabalho é digno Eu poderia estar catando lata Eu poderia estar catando lixo Porque eu quero ganhar a minha vida Fazer o meu sustento Dois vezes que eu vou tomar uma Que tá rolando na cachaçinha Eu não vou gastar o meu dinheiro suado Com líquido Aí você bebe só Aí o dinheiro foi embora O que vem lá procurar mais dinheiro Não tem Tá aí, ó Você quando tiver coroa Daqui a dez anos você vai estar lascado Porque o futuro vai estar acabado assim, ó Num trampo Vai ficar sem saúde Eu vou sair daqui sem futuro Mas eu tô fazendo dinheiro agora Pro meu sustento Porra, Pivete A pior coisa é ver o cara acordar cedo Opa, aí Doze horas já do dia, Pivete Ô, bimbão Chega aí, Pivete Vamos ali empinar uma raia Dar umas estapas na barata Vai estapando a onça Qual foi aí? Tá aí na frente Tô super alto Oi, quanto tá? Oi Oi, vai ficar Vai falar Oi E aí Como é que você tá, meu irmão? Eu tô ótimo Eu não toco em pobre, não Fale como é que tá você Eu tô na miséria Eu tô na miséria Eu tô pobre Na merda E você, velho? Rapaz, eu tô rico Eu tô poderoso, né? Tô garantido Isso aí é consequência do seu passado, né? É verdade Tá na merda Tá difícil Vai ficar me escorando aí? Eu vou ali agora, ó Garantir o meu futuro Que tá me esperando Uma novinha gostosa E você vai pagar pau aí Porque você nasceu pra pagar pau Aham Como é o negócio aí, rapaz Esse barulhinho que ela é automática Botou aqui, ó Membrinhagem É porque, pô Isso aqui é de outro mundo Porra Então eu tô pegando agora É sua, né? É uma nave Não, é da sua mão Porra, velho! É isso aí mesmo Mas pelo menos eu não compro a parada pra pagar de noventa vezes Rapaz Oxe Aonde eu compro a moto pra Tá vendo o negócio de comprar moto de segunda mão, rapaz? Essa moto aí é de segunda mão Hum, hum, hum Tira onde a porra que é tirando as peças é tudo cara Esse tipo de pessoa que tem moto boa Nem mas a casa tá toda sem rebocar Hum, aonde? Só vai ter duas alegrias com esse tipo de moto aí que a peça é tudo cara Vai só ter alegria de comprar e vender Nem que bata e morra Rapaz Pra comer Eu vou te falar só uma coisa Porra aqui Porra aqui Pra comer, né? Tá com fome, tá porra Tá com fome, meu filho Eu tá com fome e vagabundo Eu filmei Pera, mano Porque vai comer aqui Eu filmei Pegou a sujeira Pegou a sujeira Porra, moera que tá ficando Sai daqui Eita Hoje eu vou botar o Zé do Biricutiu Vai botar o Zé do Biricutiu pra piscar Vai botar o Zé do Biricutiu pra piscar Piscador Piscador Vai jogar bola, porra Brincão Barba Isso aí é pra você Pra criança que não tem tempo Não tem coisa pra fazer Olha eu aqui, porra Eu tô chamando você pra ele cair Eu tenho tempo Não tem tempo, oxe Oxe De viagem Tchau 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 Tchau